Então tu vê, galerinha, o que será, já que com a experiência de Oyelstead, descobrimos que corrente elétrica gera magnética, o que será que está ocorrendo dentro da magnetita, que está ocorrendo dentro dos átomos das substâncias, que geram um ímã no interior delas? O que será que está acontecendo aqui no interior da Terra, que faz a Terra ser um ímã? Corrente elétrica. Que corrente elétrica é essa que tem no interior dos átomos? É, elétron não é carga elétrica. O elétron está parado? É uma mini corrente elétrica, né? Então cada maldito elétron que gira gera em volta de si campo. Se tiver um outro que gira para o mesmo lado e faz a mesma coisa, anula. Mas se na distribuição eletrônica lá tiver três setinhas para cima, no diagrama lá do P, três para cima, quer dizer que tem três elétrons girando para o mesmo lado e não tem um outro girando no sentido oposto, né? Está desemparelhado o orbital, não é isso? Isso deve gerar um comportamento magnético mais intenso do que as substâncias que têm os seus elétrons todos emparelhados, né? Certo? Por isso que através da distribuição eletrônica a gente consegue definir se o material é dia, para ou ferro magnético. Inclusive, na física mais avançada o cara sabe, nos estudos que se faz, qual substância deixa de ser paramagnética e passa a ser dia magnética, em que temperatura que isso ocorre. Embora que no ensino médio a gente só fala do ponto corrida, né? Que é quando perde o ferromagnetismo. Mas então, em estudos mais para frente, a gente consegue perceber que é corrente elétrica, então, a parada. Se existe campo magnético em algum lugar, é porque tem carga elétrica se mexendo naquele lugar. Ou seja, no interior da Terra tem que ter correntes elétricas, altíssimas correntes elétricas no interior da Terra. E dá até para saber em que forma tem essa corrente elétrica, com o que eu vou te mostrar agora. Então, olha só. Só para a gente começar a entender um pouco melhor o que está acontecendo. Vamos pegar um fio reto e longo, bem comprido, infinito. Se a gente pega esse fio, por exemplo, bota numa folha de papel, atravessando uma folha de papel, e joga ferro em pó nessa folha de papel, e liga a corrente elétrica no fio, na hora que a corrente elétrica se estabelecer no fio, vai aparecer um campo magnético em volta desse fio, e a animalha de ferro reage com o magnético, não é? Aí dá para ver com o formato que ela for se agrupar, as linhas de campo. Essas linhas de campo aqui, elas são redondas, elas são circulares. Deixa eu fazer o fio assim, que eu acho que eu vou conseguir desenhar com mais facilidade. Vamos imaginar que está aqui a folha de papel. Certo? Aqui tem a animada de ferro. Nós veríamos a animada de ferro se agrupando em círculos perfeitos, bem próximos do fio. Só que, claro, quanto mais longe do fio, mais afastadas são essas linhas de campo. Vamos supor que a corrente elétrica esteja apontando para cima. Se nós pegássemos uma bússola e viéssemos aqui em volta do fio, nós veríamos que a bússola em cada região aponta para um lugar. Se o meu norte é a ponta dos meus dedos, ela apontaria para lá, aqui. Aqui ela apontaria lá para o fundo. Lá atrás do fio ela apontaria para a esquerda. Aqui ela apontaria para vocês, a bússola. Certo? Como é que a gente define para onde é que estão as setas das linhas de campo? É a regra da mão direita. É só tu pegar o fio e pegar o fio com a mão direita. Se tu pegar o fio com a mão direita, o dedão tem que ser no sentido da corrente. Está vendo? Esses outros dedos indicam o sentido que o campo magnético se estabelece. Então essas linhas aí estariam apontando lá para dentro do quadro, lá atrás para a esquerda, aqui apontando para a frente, e aqui na frente do fio apontando para a direita. Linhas circulares. Ah, não. Lá na página 8 da apostila está muito mais bonita. Sempre tangencial. Ah, ótimo. Se eu quisesse representar o campo magnético aqui, ele seria tangencial. Aqui ele apontaria lá para o fundo. É isso aí, garoto. O campo magnético é sempre tangencial à linha de campo. Ótima observação. Como agora a coisa vai ter que ser desenhada espacialmente, eu vou precisar de uma nova maneira de representar isso. Imagine que eu cortei esse fio e estou representando só ele de lado. Estou olhando assim de frente. Antes eu estava olhando esse plano aqui que estava sustentando as limalhas de ferro que me permitiram ver as linhas de campo. Eu inclinei e olhei ele meio de cima para vocês enxergarem, né? Agora eu quero olhar esse fio de lado. Então tem corrente elétrica subindo nele. Para representar o campo magnético, eu faria o seguinte. A regra da mão direita. Aqui o campo está entrando. Eu posso fazer bolinhas com um x para mostrar que tem alguma coisa penetrando no quadro. Aqui eu faria bolinhas menores com um x. Por que menores? Porque o campo é menos intenso. Aqui, como o campo está saindo do quadro, eu faria bolinhas com um pontinho. A galera didaticamente fala que a pontinha é a ponta da flecha. E o x é a bundinha da flecha penetrando. A pontinha é a ponta da flecha vindo para o teu olho. E aqui é a bundinha da flecha que entrou. Certo? Aqui seria assim, né? O que eu estou falando então? Aqui tem linha de campo. Ela é circular, está vendo? Ela é circular. Agora eu só estou olhando de lado. Assim eu estava olhando em perspectiva. A gente vai começar a usar, é internacional, está no Turcomenistão também. A bolinha com um x é um vetor perpendicular ao plano que foi desenhado a bolinha. Penetrando nesse plano. Uma bolinha com um pontinho representa um vetor. É sempre campo magnético, professor. Não, não. Pode ser outro tipo de vetor, tá, gente? Nesse caso é campo magnético. Mas eu posso usar essa bolinha com um x sempre que eu precisar representar um vetor perpendicular ao papel que eu estou desenhando, ao quadro. Entrando ou saindo perpendicularmente nesse plano. É internacional então essa maneira de representar. Mas o negócio é como calcula, né, cara? É isso que eu estou agoniado para te mostrar. Então olha só que bacana. Eu quero calcular o campo magnético. Eu quero calcular o campo magnético gerado por esse fio que está sendo percorrido por uma certa corrente elétrica. Eu quero fazer isso nesse ponto aqui, ponto G. Esse ponto G está a uma distância R do fio. Primeira coisa, galera. Tu concorda que é a corrente elétrica que está gerando o campo magnético? Tu concorda que quanto maior for a corrente elétrica, mais intenso vai ser o campo magnético? E se for zero a corrente elétrica? Não tem. Então com certeza a nossa fórmula é o item que está incluso. E se dobra o I, dobra o canto. Triplica o I, triplica o campo. Dez vezes menor a corrente, dez vezes menos campo. Faz sentido. Diretamente proporcional. Obrigado. Tu também deve se concordar comigo que o material que tem em volta do fio interfere. Se for vácuo é uma coisa. Se for concreto deve ser outra. Ou seja, o campo magnético se estabelece melhor em alguns materiais, pior em outros. E isso a gente mede com a permeabilidade magnética. Nome justo, hein? Permeabilidade magnética. O quanto o material é permeável ao magnetismo. Isso nós vamos representar por uma letrinha grega. Mi. Esse mi é um daqueles que a gente decora. O mi do vácuo é quatro pi vezes dez na menos sete. Então é o valor que a gente vai usar tantas vezes, tantas vezes, que uma hora a gente vai decorar esse valor. Quatro pi vezes dez na menos sete. Só que vem cá. Já que é uma linha circular, isso não sugere que aquele campo magnético foi diluído naquela linha toda? Ou seja, o campo magnético que emana do fio, ele aqui próximo está diluído nessa linha pequena aqui. Agora, esse mesmo campo magnético oriundo ali do fio, quando eu olho aqui de longe, ele está diluído em toda essa circunferência. Ou seja, eu vou pegar o campo magnético gerado em uma certa região, que depende da corrente, depende do material que está ali, e vou diluir em uma circunferência. Qual é o tamanho de uma circunferência? 2πr. Pronto, eu divido por 2πr, que é o tamanho da circunferência da linha de campo em que eu estou. Então, do V, né? É até um pouco intuitivo. Depende do I, depende do material. E essa força que emana dali, esse campo melhor, né? Que emana dali está diluído circularmente ao redor do fio. Então, quanto mais longe eu estou do fio, maior o R, maior a linha na qual esse campo magnético foi diluído. Menor a intensidade do campo magnético. O Pida se reconferência, sim, foi cortar o fundo. Pois é, cara, bacana, né? Um amigo, um colega me perguntou, professor, uma outra turma, um guri que tem o rendimento bem acima da média. Tem dois alunos, um terceiro, um aí, que eles são, desde o primeiro ano, eles vêm na todas as assistências, né? Eles estão há três anos vindo nas assistências do outro colégio, porque eu não dei aula pra eles no primeiro, no segundo ano. Mas eu conheci eles porque eles vinham na assistência e usavam assistência todo dia. Questões, nem questão da postilha, eles traziam questão de Olimpíada, questão da... Só coisa, quando eles chegavam na aula, eu sabia que ia dar igreja. Que era uma coisa boa, no meu caso. Eu ficava feliz. Então, são guri que, né, eles são considerados gênios lá no colégio, onde eles estudam. Mas é só porque eles fizeram exercício durante três anos seguidos, vindo em toda assistência, toda assistência. E os caras são muito acima da média, né? Eu fico até, às vezes, com pena do aula pra eles que eles não precisavam estar assistindo as minhas aulas normais, né? Minhas aulas normais não servem pra eles. Eles tinham que estar em casa, fazendo exercício e vindo pra assistência e tirar dúvida, que é assim que a gente aprende, né? Não é assistindo a aula idiota. E aí, um menino perguntou exatamente isso. Ô, professor, o π é um valor constante, né? O μ é um valor constante, você me falou, né? É. Então, por que ele não juntou esses dois num único valor constante? Né? Aí eu falei, não, não. É porque o cara, o Faraday, que o cara que desenvolveu essas ideias, ele era religioso. E na religião dele, tinha um tal, um círculo. O círculo, não sei das quantas. Então, você tinha que ajudar o próximo, porque o próximo ia ajudar o próximo, ia ajudar o próximo, e aí volta, entendeu? Um bem circular. Ele tem essa parte esotérica na vida dele. E ele via as linhas de campo circulares ali. Então, ele quis usar o 2πr. Então, realmente, o π ali, o 2 também, né? Porque 2 não é uma constante. π também não é uma constante? Eu posso juntar essas duas constantes, nasce nessa constante, que é o μ0. E detalhe, olha só quem é o μ0. É 4π vezes 10, na menos 7. Pô, então por que o animal não cortou o 4π com 2π, e deu 2, né? A forma poderia ser μx, vezes i, sobre r, onde μx, é igual a 4π dividido por 2π, e 2 vezes 10, na menos 7. Não é mesmo? Frescura. Só que a frescura do bem, é a frescura que vai deixar essa fórmula mais feia e todas as outras delas. Tá vendo? Então, na verdade, tem um motivo de ser. Mas, então, eu vou responder a tua pergunta agora. Não, nem sempre vai cortar o π de cima com o π de baixo. Nem sempre vai cortar. Certo? Já vou te explicar o porquê. Já vou te explicar o porquê. Mas, então, o μ0 do vácuo, o μ0 do vácuo, que é praticamente igual ao do ar, 4π dividido por 10, na menos 7. Qual será a unidade dessa constante, cara? O que é a unidade desse aqui, para ver quem está bem atento? Tesla. Então, tem que ser uma unidade tal, que eu coloque aqui, que corte essa unidade e essa unidade, e sobra em Tesla. Então, tem que sobrar Tesla. É assim que a gente começa. Tem que cortar o ampere que vai vir em cima. Então, eu vou botar o ampere embaixo. E vai ter que cortar o metro que vem embaixo. Então, eu vou botar o metro em cima. Beleza? Então, agora, se eu colocar aqui, Tesla metro por ampere, aqui eu boto o ampere, corto o ampere por ampere. Ali eu boto o metro, corto a metro por metro, sobra só o Tesla. Tu vê, não é difícil entender de onde é que vem a unidade de uma constante. Tu acha que eu decorei a unidade de todas as constantes que eu boto no quadro? Eu não. Eu pego a fórmula, a lei de onde ela veio, e aí, na hora, eu lembro das unidades, encaixa na hora. Certo? Da manhã, eu já esqueci que a unidade do Mia Tesla metro por ampere. Certo? Mas aí, eu uso o raciocínio para buscar isso de novo. Mas olha que bacana, galerinha. Que bacanas perguntas do pessoal. A fórmula ficou desse jeito, tem essa cara, por motivos históricos também. Agora, olha que interessante. Esse campo magnético, pessoal, que a gente gera um fio reto e longo, ele é um campo magnético pouco intenso. Mas olha só o que eu vou fazer se eu quiser deixar esse campo magnético mais intenso. Alguém tem horas? Oito minutinhos para eu liberar vocês. Aliás, não preciso nem disso. Três minutos eu preciso só. E está liberado para estudar para a história. Estou muito feliz com a concentração de todos. Olha só. Já que o fio reto eu meço o campo magnético aqui não dá o que eu queria. Eu queria mais poder de campo magnético. Eu já sei o que eu vou fazer. Eu vou pegar esse fio e vou enrolar ele em volta de um ponto. Quando eu enrolar ele em volta do ponto aqui está gerando o campo magnético. Aqui está gerando o campo magnético. Esses campos magnéticos aqui que ficaram para dentro do círculo vão se concentrar. Então quer dizer que lá no centro desse fio enrolado em uma circunferência o campo magnético vai ser mais intenso do que se o fio estivesse reto. O nome desse formato aqui é expira. Expira. Quando a gente enrola um fio em uma circunferência perfeita. Agora adivinha quantas vezes mais poderoso vai ficar o campo magnético nesse caso? Quantas voltas? Depende do número de voltas. Mas é uma volta só e expira. Mas já que o amigo falou se fossem várias voltas galerinha de fio está vendo? várias voltas já é um solenoide. Solenoide. É um eletroíma. Agorizada na feira de ciência tinham vários eletroímãs. Em algumas dos estandes ele explicava a origem do eletroíma. Ou seja, pega um prego enrola um monte de fio esmaltado passa a corrente elétrica e em volta desse prego é um imã. é assim que funciona aquele eletroíma que liga e desliga dos filmes de ação lá que tem o herói dentro do carro e aí o bandido está no eletroíma sempre, né? E aí vai lá e gruda o carro, né? E aí vai na hora que aperta o botão corta a corrente elétrica tira o imã e o carro cai no triturador, né? Com o mocinho lá dentro começa a triturar e ele salva o mundo depois. Certo? Mas a tua colocação... Isso também seria os captadores de guitarra. Claro, é tudo solenoide. É isso aí, é isso aí. Então pra poder entender disso o Hendrix manjava disso. Ele pegava a guitarra dele, a fender dele pegava a solenoidezinha do sensor e desenrolava algumas voltas pra deixar o sensor menos sensível. Aí ele parecia ter mais domínio que os réis mortais que usavam as mesmas guitarras mas é porque ele avacalhou com a guitarra dele. Ele tirou a sensibilidade da guitarra dele. Aí mesmo com o LSD grudado na testa e doidão, né? Ele parecia ter um super controle da guitarra, mas não. Mas não. Ele manjava de física. Ele manjava um pouquinho de física o Hendrix. Certo? É isso também que fez ele se destacar. Fica à vontade, meus queridos. Fica à vontade. Depois eu falo da Espira. A formulazinha da Espira é a mais bonitinha, galerinha.